No dia de São Natanael, ou Bartolomeu, a igreja pensa num homem que morreu pelo Evangelho. Num homem que era irônico, que exigia provas, que não era um crédulo qualquer, não acreditava por acreditar. Ele queria provas, como Tomé também quis. Isso nos leva a entender um pouco os discípulos de Jesus. Não é que todos aderiram sem pensar. Cada um tinha um temperamento. E de Tomé nós sabemos que queria provas, não ia acreditar simplesmente porque os outros falaram. E de Natanael ou Bartolomeu a mesma coisa. Só que esse irônico questionador, que tinha amigos que já tinham encontrado Jesus, quis prova. E não imaginou que Jesus podia ser tão irônico quanto ele. Aqui nós recordamos uma faceta de Jesus que pouca gente relembra. E que vocês, antigamente, parece que ainda tem aí. De maneira até avançada, quando eu vinha aqui, eu olhava o Jesus que ri. Vocês estamparam na igreja de vocês, muito antes de qualquer outro ter imaginado um Jesus sorridente. Ele tinha humor, ele tinha humor, ele expressava, ele ria. Ele era irônico, ele pegava as pessoas pela palavra delas. Ele pegava os inimigos e adversários pela palavra deles. Psicólogo, competentíssimo, ele ia ao fundo e da pessoa ele tirava o argumento. Por isso que era difícil conversar contra ele. E é por isso que depois de um tempo ninguém mais ousava fazer pergunta. Jesus era inteligente demais para a cabeça deles. E o Bartolomeu descobriu isso. De Nazaré. Pode vir alguma coisa aqui, preste. Antes que Bartolomeu falasse com ele, Jesus foi lá ao encontro. E olha a brincadeira, o jeito de Jesus enfrentar a malícia do Natanael. Foi direto a ele antes que o Bartolomeu Natanael esboçasse qualquer reação. Está aí um israelita que não tem um pingo de malícia no coração. Mas tinha. Este discípulo, mais tarde discípulo, tinha ridicularizado Nazaré. Não pode vir coisa que preste de Nazaré. Briguinha entre cidades. E Jesus não tem um pingo de malícia. Aí o Bartolomeu desconcertado perguntou. Como é que o senhor sabe? De onde o senhor me conhece? Eu vi o que você estava fazendo debaixo da figueira. Agora o que ele estava fazendo só Jesus sabia. Será que estava adorando errado? Porque no tempo de Israel, muitos prestavam cultos a deuses debaixo da figueira. Era o lugar das heresias. Ou será que estava fazendo outra coisa errada? Ou quem sabe estava orando? Jesus deu a entender que esse moço que vinha de Nazaré, carpinteiro, sabia mais do que o comum. Eu sei o que você estava fazendo debaixo da figueira. Serve de prova? O Bartolomeu desconcertado perguntou a Jesus. Como é que você sabe? E aí já ficou impressionado e disse. É, o senhor sabe. E Jesus disse. Só porque eu sei o que você estava fazendo debaixo da figueira. Venha comigo. Você vai ver muito mais coisas. Eu não sou só um adivinho não. Eu não sou só um que sabe das coisas. Venha comigo e você vai saber mais. Jesus havia conquistado Bartolomeu pegando-o naquilo em que ele quis ridicularizar Jesus. A ironia de Jesus. Tem até um livro de um autor, True Blood, com o título O Humor de Jesus. É um Jesus que ri, que chora, que pega a pessoa pela palavra dela. Este homem que se converteu e deu a vida por Cristo, foi conquistado pela ironia. Como é que Jesus vai nos conquistar? Só nós vamos saber. Mas vai nos pegar por aquilo que ele acha que deve nos pegar. O chamado é particular e é de cada um e tem muito a ver com a psicologia e o jeito de ser de cada um de nós. Isto sobre Bartolomeu. Sobre o Papa, Bento XVI e a família. No livro Deus e o Mundo, que não foi traduzido ainda em português, é uma trilogia, Sal da Terra, Deus e o Mundo, Luz do Mundo. Este livro trata de antropologia. E o jornalista Peter Zellald, alemão, perguntou a ele, por que a igreja é tão ferrinha no assunto família? Por que ela não cede e ela briga tanto pela família? E o Papa disse, por que o ser humano é nídico, é nidífero, é nidificador. E às vezes é nidífero, e a igreja precisa responder a tudo isso. Traduzindo, e o Papa traduziu depois, é nídico, porque nós somos como pássaros, somos como pequenos animaizinhos, quando nascemos precisamos de aconchego e de ninho, sem ele não sobreviveríamos, precisamos do lar. É nidífero, porque quando teve bom pai, boa mãe, onde quer que ele vá, ele leva a imagem do pai e da mãe que teve, e o respeito por esse pai e essa mãe, vai morar em Curitiba, vai morar em São Paulo e Rio, não vai fazer coisa errada, porque em casa tem pai e mãe, e eles levam a lembrança de pai e mãe. Os pais, mesmo longe, estão com os filhos, longe da casa, mas perto do coração. Nidífero, eles levam, como a tartaruga, leva a casa nas costas, o ser humano bem amado, que teve um lar bonito, leva os princípios de pai e mãe por toda a vida. Morre de saudade. 50 anos depois da morte do pai e da mãe, ele está lembrando o que pai e mãe disseram. E o Papa diz mais, somos nidificadores. 97 ou 98% das pessoas são chamadas a construir ninhos. Vem o chamado ao amor, ao encontro, à perpetuação da espécie, e o que ele vai fazer? Vai tentar construir um ninho parecido do que o dos pais. A não ser que os pais tenham errado demais. Os filhos não querem construir um ninho melhor do que o de pai e mãe. Já ficam felizes se for tão bom quanto o de pai e mãe. Alguns conseguem fazer melhor, quando pai e mãe erraram. Mas eles são copiadores do ninho do pai e da mãe. São nidificadores, como as aves. Sai do ninho, mas vai fazer o seu parecido com aquele que nasceu. É a evolução do ninho que pode melhorar em alguns aspectos. Mas é o mesmo ninho, é a mesma tecnologia, é a mesma mensagem. E o Papa diz, a tentação do nidífugo. Por isso que a igreja briga tanto. Muitos cansam do ninho. Descobrem que não estavam aptos para aquele lar. E são muitos os que trocam de ninho. Vão fazer o ninho mais confortável, mais de acordo com o seu sentimento. E abandonam o primeiro ninho. O nidífugo abandona filho, abandona esposo, abandona esposo. E vai buscar um ninho porque aquele cansou. Em alguns casos, a pessoa é vítima do próprio ninho. Então, esta precisa de mais amparo. Por isso a igreja tem a pastoral das segundas uniões. Em outros casos, o infrator, o que chutou, o que foi embora. Que era um sacramento, a igreja diz, não posso dar a você, não. Porque você é nidífugo, você fugiu do seu ninho. Uma coisa é um matrimônio que termina, porque não houve como ficarem juntos. Incompatíveis. Outra coisa é ir embora, porque o outro era mais interessante. E abandonar esposa ou esposo e filhos. Então, a igreja é muito severa com o abandonador. Ela é bastante compreensiva com o abandonado, o ferido. Por isso, ela hoje assume com muita seriedade a pastoral das segundas uniões. Nem sempre quando o matrimônio termina, a pessoa é culpada. E tem que pensar nela. E o Papa, então, conclui dizendo ao jornalista. O bem mais precioso da igreja é o casal com seus filhos. Não há outra razão pela qual a igreja lute tanto. Porque esta é a base e este será o topo da pirâmide. O casal tem que estar em tudo. Porque é dali que veio todo o porquê da nossa igreja. Quem se une, quem ama, quem tem filhos, quem tem netos e quem passa tudo isso para a sociedade. Porque acreditou e viveu no Evangelho. E o terceiro pensamento, para concluir nossa conversa de hoje. E que eu disse aos colegas padres hoje de manhã. É um pensamento, até parece pequeno, mas bate com São Bartolomeu. E bate com o conceito de família. Que é do, como eu disse, Rabino Hillel. Grande pensador e sábio, mais ou menos, do tempo de Jesus. E eu vou passar para vocês esse conceito que estou passando. Porque eu acho que ele é muito importante nos dias de hoje. Ele diz, há um momento na vida da pessoa. Em que ela é meu, meu, teu, teu. Há outro momento, em que ela vai descobrindo as amizades, o amor, os relacionamentos. Porque a toda relação corresponde uma reação. E a pessoa então diz, adolescência, juventude. Meu, teu. Teu, meu. São as trocas saudáveis do namoro, do amor, do relacionamento, da família. Aí todo ser humano é tentado. E pode acontecer com o homem que fica egoísta, com a mulher que fica egoísta. Ou namorado, ou namorada. Ou empresário. Ou pessoa que enriqueceu. Que a pessoa começa a dizer. Teu, meu. Meu, meu. Três vezes meu. Super egoísmo. E finalmente a pessoa amadurece. Se arrepende. Se reencontra. Cai na realidade. Torna-se um sábio, uma sábia. E já não precisa de muita coisa para ser feliz. Então ela diz. As avós sabem dessa história. E o avô. Meu, teu. Teu, teu. A Eucaristia é o sacramento que nos coloca nesta realidade. Depois de um tempo. A medida que a gente começa a entender o Cristo da Eucaristia. E vem a esta fila aqui. Para recebê-lo. Se a gente entende o dom da Eucaristia. E do púlpito. Porque bebeu da palavra. E ali bebeu. E participou do cálice e do pão. As coisas vão se tornando diferentes. A gente vai ficando Eucarístico. E de repente nossa vida é isso. Meu. Teu. E o que é teu pode ficar aí. É teu. Não preciso de muita coisa para ser feliz. Estou na fase de quem doa tudo. E o pouquinho que eu tenho já é muito. Cheguei lá. O martírio é isto.